A gente tem encarado cada jogo como se fosse uma final realmente. A gente foi para o Novo Horizonte sabendo que poderia, poderia não, era uma final para a gente e poderia nos aproximar mais ainda de ser líder, que é o que a gente está buscando no momento. E a gente tem que pensar agora no operário. A gente não pode pensar lá no terceiro jogo nem no segundo. Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo como o professor bem falou. Contando com o nosso jogo atrasado, que a gente tem que buscar a vitória de qualquer forma possível. A gente tem que ganhar esse jogo, a gente sabe dessa responsabilidade. E isso nos aproximaria do líder, evitaria também que eles descolassem muito. A gente pôde encurtar essa distância e agora mirando a liderança e obviamente terminar o campeonato dentro do G4. Operário. É uma equipe que vem jogando leve, é uma equipe que gosta de ter a bola. Eu pude acompanhar um jogo deles. Então é um time que pode sim nos complicar. A gente tem que entrar muito ligado, a gente tem que andar a mil por hora. Por mais que a gente tenha essa ansiedade de fazer conta, essa ansiedade de falar poxa, não, esse jogo aqui vai ser o do acesso. Mas para a gente o jogo do acesso vai ser o próximo. E o próximo, e o próximo. É usar essa força da ilha, usar essa força da torcida e trazer para dentro de campo para que a gente possa conquistar esses três pontos na quarta. E com o apoio da nossa torcida, obviamente, a gente vai conseguir desempenhar um bom futebol, vai conseguir pressionar eles para que eles possam sentir o peso da ilha e não ter conforto com a bola. Nós contamos com o seu apoio. Eu tenho a absoluta certeza que faz toda a diferença. Eu pude vivenciar isso na pele, vocês me apoiando, me ajudando, me incentivando nos momentos difíceis, estando do meu lado. Mas vocês acreditaram, vocês me apoiaram, vocês me incentivaram. E com isso, eu tenho a absoluta certeza que com o apoio de você, torcedor, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo principal desse ano. Vamos voltar a seriar, se Deus quiser. Esse último jogo, onde o esporte conquistou uma importante vitória contra o líder fora de casa, você pôde anotar um gol, uma assistência, como é que foi aquela noite para você? Foi uma noite especial. Além de eu poder estar voltando a marcar pelo clube, ajudando o clube de forma direta, com gol e com assistência, a gente conseguiu sair com a vitória de lá, que acredito que era o mais importante. Independente se o Coutinho tivesse contribuição ou não, o mais importante era a nossa vitória. E a gente conseguiu os três pontos fora de casa. E agora jogamos em casa e esperamos conquistar os mesmos três pontos. Primeiro ali, correr, ajudar o grupo, ajudar o time ali dentro de campo. E se fizer gol, ainda melhor. Então eu acho que é importante também estar marcando e colocando meu nome aí dentro da história do esporte.